Fala gurizada, um bom dia aí, um baralho pra combunha tudo aí, você tá doido galerinha. Então galerinha, nós por cá viu pipoca aqui ó, na atividade aqui ó, nós tá aqui aguardando aqui um descarregamento aqui em Jacaré, Paguá, aqui na cidade do Rio de Janeiro, positivo, terra do Bang Bang. Então galerinha, saí com uma carguinha lá né, carreguei na terça-feira que eu carreguei né, carreguei na terça, positivo, carreguei na terça, quarta-feira duas e pouca da tarde, aí nós colocamos o macho aí no pipoca aí e acelerou o cargueiro pra, tá aqui pro Rio de Janeiro, então nós tá aqui numa guarda aqui, tô aqui numa praça aqui né, tô numa praça aqui ó, Jacaré Paguá, Jacaré Paguá, tô numa praça aqui, positivo, é onde que eu ia descarregar o caminhão lá, não tem como aonde colocar caminhão lá né, lá não tem como não, não pra parar caminhão lá não, aí tem que aguardar aqui na praça, aqui é o único lugarzinho que nós pode ficar com cargueiro, com pipoca estacionado, positivo, pras oito e meia, abre o portão lá e nós vai lá descarregar o caminhão. Oito e meia, nós descarrega, começar a descarregar o cargueiro, cê tá doido, pipoca tá aqui na atividade, aproveitando aqui né, pipoca tá precisando dar um grau no pipoca, pipoca tá suja demais, cê tá doido, pipoca tá suja demais, eu tava com a carga agendada pra carregar lá pro sul de Minas, carguinha filé, sul de Minas, fretinho bacana, bom, aí o menino vai e me liga pra mim lá o Marcos né, que eu negociei a carga lá na Tig lá, positivo, aí me ligou lá, tinha marcado a minha placa lá pra entrar pra fazer o carregamento dessa carga, uma carga fracionada, sul de Minas, dez horas, aí na que eu chego lá na porta, aí me liga pro telefone, querendo trocar a carga, aí pediu pra mim descer aqui no Rio de Janeiro pra ir, que aí na volta, jogar no chão aqui, descarregar aqui o pipoca aqui, aí chegar lá amanhã lá amanhã, chegar amanhã cedo lá na empresa lá, aí me carrega uma carguinha fracionada, aí já dá pra passar o Natal aí com o cargueiro aí carregado aí pra começar uma rotinha, né não, positivo, só motivo de alegria, cê tá doido, eu vim galerinha com dois pneus meu de dentro ali, os dois pneus tá, eu vim com, tipo assim, preocupado, sabe, com, o pneu tá, quase estoura, né, seis mil e, seis mil e quatrocentos de peso, no toquinho, baúzeira de onze metros alongado, então é peso, né galera, o meu caminhão é peso, querendo um caminhão alongado, né, baú de onze metros, né, é um caminhão pra carga leve, né, né, pra quem conhece aí, sabe aí, né, positivo, o que eu tô falando, né, aí eu, essa carga mesmo que tá aqui nele aqui, é uma carguinha, tá com seis mil e quatrocentos de peso, aí eu, que nem eu tava falando pra vocês aí dos pneus, os dois pneus de dentro tá, quase uma bomba pra estourar, né, um já tá todo rachado aí, próximo do talão ali, por fora, e o outro já tá no arame, já no meio, mas é, Deus é bom demais, rapaz, eu vim, eu vim assim de, eu vim devagarinho, aí quando caiu a noite, lá pra seis e pouca da noite mesmo, aí eu, dei uma acelerada, né, que tava mais fresco, aí os pneus usados agradecem, né, aí eu vim de boa, graças a Deus, Deus é bom demais, vim de boa os pneuzinhos, ó, seis mil e quatrocentos de peso nele, eu achei que ele ia estourar comigo na estrada, no caminho, portanto, eu vim procurando um pneuzinho, a Lafayette ali, eu parei ali em Lafayette, até depois de Lafayette ali, eu vim olhando nas borracharias, ia ver se eu achava um pneu pra me comprar, sabe, um quebra-gai pra me colocar, mas aí, graças a Deus, eu não achei, né, graças a Deus, assim, que não estourou comigo, não deu ruim, né, porque eu não achei os pneus pra comprar, né, mas deu bom, só o ouro, papai do céu abençoou aí, e nós tá aqui, aguardando aqui, descarregamento aí, os pneus usados segurou a onda, graças a Deus, né, mandei reformar quatro pneus usados, é, nunca foi reformado, minhas carcaças, né, quatro carcaças novas, mandei reformar, mandei reformar no borrachudo, eu ia colocar num lixo, o borrachudo, ele, ele zoa muito, o barulho dele é idêntico ao barulho diferencial, então se chegar o diferencial do caminhão, se chegar, dá um problema, tiver algum probleminha, alguma coisa assim, e a gente não escuta, porque o barulho da rodagem do pneu borrachudo no asfalto, né, eles fazem aquele barulho, o mesmo barulho, aquele zoado do diferencial, aí você fica sem saber, mas mesmo assim, eu mandei colocar, fazer a, fazer a reforma dos pneus do borrachudo, que de vez em quando a gente, vocês já viram aí nos meus vídeos aí, que eu já postei vídeo aí na estrada de terra aí, né, pra gente de vez em quando tem negócio de estrada de terra aí, então o borrachudo é bom, positivo, galerinha? Então, galera, hoje é quinta-feira, beleza? Quinta-feira, nós tá por cá aqui, vamos aguardando aqui, daqui a pouco aí tá abrindo lá a empresa, abrir lá pra gente começar a jogar no chão a mercadoria aqui, beleza? É isso aí, galerinha, ó, um abraço aí pra combuia toda aí, pras gurizada aí, beleza? Tudo de bom, Natal tá aí, né, domingo pra segunda aí, beleza? Um abraço aí, um Feliz Natal aí pra galera aí, beleza? Papai do Céu abençoa aí, beleza? Tudo de bom, vamos ficando por cá, ó, quem não se inscreveu no canalzinho do Pipoca aí, se inscreve aí, ó, ativa o sininho lá, beleza? Compartilha lá, positivo, comenta aí, beleza? Dá uma força aí pro tubarão aqui, positivo, galerinha? Um abraço aí, tudo de bom, viu? Vamos ficando por cá, nós por cá, com essa imagem do Pipoca, beleza? Beleza? Bora que embora, bora que embora, fui!